E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Não! Eu tô de boa, tô muito de boa. Galera, pensa num cara que tá de boa. Não, é sério, nessa viagem eu tô muito de boa. Porque, tipo, tá sendo uma experiência, assim, incrível viajar aqui pros Estados Unidos e passar um tempo aqui com meus amigos na mansão Brackman. Tá sendo um negócio, assim, muito louco. E no vídeo de hoje eu selecionei algumas perguntas que me mandaram lá no meu Instagram. Que é Mike Moraes, caso você não me segue, já corre lá e começa a me seguir agora. Porque eu tô postando muita coisa da viagem por lá. Então se você me seguir, você vai ficar ligado de tudo. Até mesmo da Lamborghini, antes de eu ter mostrado aqui no YouTube a galera que me segue no Instagram. Já tava sabendo. Então corre lá e já me segue agora. Corre lá agora, me segue. Beleza? Bom, e no vídeo de hoje eu selecionei essas perguntas pra tá respondendo aqui pra vocês. Afinal, eu vi que tem muita gente que tem dúvida, né, a respeito desse negócio de viajar, pros Estados Unidos, como que foi tudo. Tipo, tirar o visto, a viagem, ficar aqui, os carros que tem aqui. Se as coisas aqui são mais caras, se as coisas aqui são mais baratas. Tipo, eu vi que vocês estão com uma avalanche de dúvida. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra responder muitas perguntas que vocês estão me mandando. Inclusive, desse vídeo foi na minha foto do Instagram que eu selecionei as perguntas. Por isso eu falei, é muito importante você me seguir no Insta. Então já vai lá. Não esquece. Bom, vamos começar a responder aqui as perguntas. Tem bastante pergunta. Então se a sua pergunta não for respondida nesse vídeo, eu vou tentar fazer um outro vídeo continuando as respostas, respondendo a pergunta da galera. Beleza? Então se sua pergunta não aparecer aqui, não fique triste. Não fique triste. Vai aparecer qualquer hora. Eu postei essa foto aqui. E a intenção dela era receber as perguntas. Só que a gente acabou descobrindo uma coisa. Que minha calça tava rasgada. Meu Deus do céu, como que pode? O cara viaja, sai lá do Brasil, faz tudo. E tem um buraco na calça. Você acredita? Como que é possível? Como é possível? Então eu usava ela tanto que eu nem percebi que tava furada. Afinal, vocês sabem. Gordo é foda, fi. O negócio rasgou que eu nem vi que é que aconteceu. Vocês sabem do jeito que é. A gente tá lá com a calça rasgada. A gente gosta da calça. Dane-se. Eu tenho uma rasgadinha. Ninguém vai ver. Eu lá vou ficar fazendo assim pros outros. Na rua. Ó, a pergunta aqui, ó. Do Gabriel06, underline, skate. Salve, Gabriel. Gabriel perguntou. Tá com mais saudade do Jack ou da XJ? Eu tô com saudade de ambos. Mas eu tô com mais saudade do Jack. Por quê? Porque o Jack, ele tá crescendo. Ele é um cachorrinho novo, assim. Sabe? Um cachorro novinho. E um mês fora, que é o tempo que eu tô ficando, o Jack vai crescer bastante. Eu tenho medo de chegar em Londrina e o Jack tá muito diferente. Já pensou se ele chega lá e meu cachorro tá feio? É que ele é lindo, sabe? Ele é um cachorro modelo. Cachorro... É um cachorro de classe. É um cachorro topper. Né? É o Jack Daniel. É o cachorro mais louco da cabeça aqui do YouTube. É verdade. Então, eu tô com muita saudade do Jack. Mas também, eu tô com bastante saudade da XJ. Afinal, a XJ ajudou a gente em muita coisa nessa vida, né, galera? Falando nisso, a XJ tá na oficina. Eu tô arrumando os negócios nela lá. Por quê? O câmbio dela tinha dado pau, esses tempos atrás. Então, eu tive que mandar a XJ lá pra oficina. E como teve que pedir peça pra chegar, pra arrumar a moto, acabou dando a data de eu viajar. Então, a XJ ficou lá na oficina. E quando eu voltar pra Londrina, ela já vai tá impecável. Ó, a pergunta aqui, ó, do PSNM2000. Nossa Senhora. Um salve, PSNM2000. Como aí nos Estados Unidos, uma moto 600 cilindradas é bem mais barato, compensa trazer uma pro Brasil? Não. Não compensa. Por quê? Porque, tipo, vamos supor que a moto no Brasil custa 50 mil reais, né? E a moto que custa 50 mil reais no Brasil custa aqui uns 10 mil dólares. Beleza. Convertendo, a gente já vai ter aí uns 30 mil reais. Convertendo. Mas, pra você importar um veículo daqui dos Estados Unidos pro Brasil, você paga uma taxa de 100 a 130%. Vamos ser gente boa. Vamos colocar 100%. 100% a moto que era 10 mil dólares foi pra 20 mil dólares. E se a gente converter, vai dar mais de 60 mil reais. Ou seja, a motoca já saiu mais caro do que vale. Entendeu? Então, não compensa dessa forma. Não compensa fazer isso. Vamos pra próxima pergunta aqui. Vamos lá. Calça rasgada. Bem lembrada, né? Tem vários comentários aqui que a calça tá rasgada. Meu Deus do céu. Que vergonha. Vou deletar minha conta do Instagram. Adeus, internet. Fui. Tô brincando. Você acha que eu tô indo? Tô nem aí pra minha calça, rapaz. Você acredita? Ó, pergunta aqui do Luiz Gabriel. Um salve, Luiz Gabriel. Mike, qual a experiência que você sentiu de ir do Brasil para os Estados Unidos? Você moraria aí? Bom, a experiência que eu senti é que, tipo assim, aqui é tudo bem diferente do Brasil. Tudo bem diferente. As ruas são diferentes. Pessoal aqui que atende nos lugares são diferentes. E se eu moraria aqui? Não. Não moraria aqui. Mas, Mike, aí é mais barato a moto. Aí não sei o quê. Não. Eu gosto do meu Brasil. Tipo, por mais que no Brasil tem muita coisa errada, muita coisa que não é certa. Por exemplo, IPVA é uma coisa que aqui não tem. Aqui não tem IPVA aos carros. Aqui você paga seguro. E esse seguro é como o seguro que você vai e coloca na sua moto ou no seu carro no Brasil. Você só precisa disso no seu carro. Você não pode andar com o carro sem seguro aqui. Já no Brasil, você não pode andar com o carro e uma moto sem pagar o IPVA, sem pagar o licenciamento. E se você não tiver medo de perder a moto pros ladrões, ou então numa batida, você vai lá e coloca seguro. Se você quiser, você não coloca. Mas aqui, de brinde, você já tem que colocar e não precisa pagar IPVA. Que é bem caro. Tipo, da XJ, que é mais de mil reais por ano. É, é bem caro. O Vitor Poeta tá perguntando aqui se a calça rasgada é moda. É moda. É moda dos loucos da cabeça, entendeu? Já falei aí que eu não tô nem aí pra calça. A calça é o charme, entendeu? É o que chama atenção no meio de milhares de pessoas. Quem que tem uma calça rasgada não é qualquer um, não. É, pensa bem. Pergunta aqui do fã clube do Renato Garcia. Mike, por que aí nos Estados Unidos a gente quase não vê moto passando na rua quando você tá gravando? É porque o lance é o seguinte. Moto aqui, vocês viram, que é bem barato, né? Gasolina aqui é bem barato também. Tipo, com 30 dólares você vai e enche o tanque de um carro. Que se você converter lá, tá 100 reais, beleza. Mas aqui o americano, o cara que trabalha no Walmart empacotando, o cara que trabalha no McDonald's, nesses lugares, o cara ganha 1.600 dólares. Então, tipo, é 30 dólares pra você encher o tanque, sabe? E aí que tá. Como é muito barato a gasolina, o que o pessoal opta? Opta por andar de carro. Porque de carro você tem um conforto maior, você tem uma segurança maior. Você consegue carregar seus filhos, consegue carregar sua prima, sua tia, sua avó, sua sogra chata. Quer dizer, às vezes não. Seu cachorro, seu cavalo, seu rinoceronte. Você consegue carregar tudo dentro do carro. De moto já é mais difícil. Então, como é muito barato andar de carro aqui, o pessoal opta por andar de carro. E só anda de moto mesmo quem gosta de moto. Já no Brasil, anda de moto quem gosta de moto e quem precisa economizar. Que pega muito trânsito, que precisa trabalhar longe. De carro sai caro e acaba indo de moto. Por isso eu acho que no Brasil tem tanta moto e aqui tem quase nada. Porque aqui é bem barato pra você andar de carro. Pergunta do João Pepinelli. Como você conseguiu visto depois de ter reprovado? Eu não reprovei, eu passei de primeira, João. Aham, moleque doido. Moleque doido, João. Passamos de prima, você acredita? Ó, pergunta importante aqui do Luan Oliveira. Luan Oliveira perguntou, se você morasse aí nos Estados Unidos, você levaria o carro, a XJ e o Jack? Eu levaria só o Jack. Só o Jack eu trazeria. Por quê? Porque pra trazer uma moto e um carro do Brasil ia ser uma burocracia enorme. Além de ter impostos, né? Vários impostos. Ia sair bem caro, não ia compensar. Mas o Jack eu traria. Por quê? Porque era só pegar e legalizar o bichinho. Provar que ele tava vacinado. E ia botar ele no avião. E ele ia cair aqui comigo. É, daí a gente poderia trazer o Jack. Mas a moto e o carro sairia bem caro, né? Já o Jack não sairia tanto. Porque era só correr atrás de uma papelada e tal. E colocar o bichinho no avião. O fã clube do John Vlogs comentou aqui. Mike, o que você mais gostou aí? Quando você voltar pro Brasil, o que você vai sentir mais falta? O que eu vou sentir mais falta é tipo da complexidade dos lugares aqui. Por exemplo, você vai numa farmácia. Na farmácia tem tudo. Na farmácia tem refrigerante. Na farmácia tem cerveja. Na farmácia tem coisa pra cachorro. Na farmácia tem brinquedo. Na farmácia tem jogo de Xbox pra vender. Mano, tem muita coisa aqui. Muita coisa nas farmácias. E tipo, tem farmácia que vende até refrigerante de copo. E aqui, como que é o copo? Aqui os copos são free refill. Até no posto de gasolina. É free refill. Mas no posto de gasolina, você vai lá, você compra um copão de coca e toma, filho. É, vocês sabem, né? Mas o gordo é foda. Tem refrigerante, eu gostei, entendeu? É por isso mais ou menos aí, né? Ó, a pergunta do Thales08. Quanto tempo você demorou pra tirar a sua carteira de habilitação aí nos Estados Unidos? Na verdade, eu não tirei carteira de habilitação. O que que acontece é o seguinte. Como eu vim tudo certinho, peguei, tirei meu visto de turista, vim com meu passaporte em mãos, trouxe minha habilitação junto comigo, aqui funciona da seguinte forma. Eu posso usar a minha habilitação brasileira, desde que eu esteja com meu passaporte em mãos, tudo certinho. A carteira também não pode estar vencida e nem o passaporte. Aí você pode dirigir no período da viagem. Agora, se eu já fosse estudante, eu poderia tirar uma carteira daqui, que no caso se chama Drive Lices, que demora aí um dia pra você tirar. No Brasil, eu lembro que eu demorei quatro meses. É, nessa parte é meio diferente. Se eu fosse estudante ou residente daqui, eu poderia tirar a Drive Lices, que daí eu tirava em um dia e tava habilitado. Mas, no caso, como eu sou turista, eu também posso usar minha carteira de motorista do Brasil junto com meu passaporte e dirigindo uma boa. Tanto que eu fui parado pela polícia, levei uma multa, apresentei minha carteira de habilitação, meu passaporte e o policial me liberou tranquilo. Então, quanto a isso, bem suave, né? Manoel Augusto tá perguntando se eu vou comprar algum carro ou alguma moto aqui. Não, não vou. Por quê? Porque eu já tô voltando. Logo, logo eu tô partindo pra minha casa, voltando pra minha cidade, voltando pra minha vida normal. Afinal, aqui a gente tá numa viagem meio longa, né? Geralmente as viagens que a gente faz é de quatro dias, três dias. Essa é uma viagem bem extensa, tipo um mês viajando. Legal, né, galera? Bem top. Mas, bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Eu acho que eu consegui tirar a dúvida de muita gente aí. Vai no meu Instagram, me segue, porque da próxima você pode estar participando. Manda uma pergunta bem legal lá pra mim, que eu vou estar respondendo, beleza? E lembrando também, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, no primeiro link da descrição você encontra. Então, vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa 021. Bom, vamos ir nessa, muito obrigado, todo mundo, e até a próxima, hein, é nóis. Valeu, fui!